Atenção, atenção, massa regueira do bairro do Santos Dumont e Adjacências É hoje, a partir das 21 horas, grande duelo com os DJs DJ Sherlan Pedra, de Pernambuco para Maceió DJ Paulo Capa, o caposo da sequência regueira E DJ Daniel Rasta, a máquina do reggae E mais DJs convidados Ingressos, os debochados só pagam 10 reais E as debochadas, 7 reais Patrocínio, Cabeça, Céu e Variedades, ligando você ao mundo Otávio Tatu, o moral da Tatu de Ana Dias Comunicação Visual G7 E Antônio Propaganda É isso aí galera, vocês não podem ficar de fora desta festa Vai ser uma noite inesquecível Tchau 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 Tchau